A gente vai aprender a pintar. Quem já pinta vai melhorar o seu jeitinho de pintar. Será? Eu digo que a gente sempre aprende. Todo mundo que passa pela nossa vida deixa um pouquinho de si, não é? E ó, gente, usando criatividade e as técnicas da Bete Martelli, você vai arrasar nas suas pinturas. Seja muito bem-vinda, minha querida. É muito bom te receber, viu? Adorei te ver com essa cor, tá maravilhosa. É, eu quase me engano o verde musgo. Nossa, tá lindo, né? Muito bonito. Que feliz. Vamos lá, você vai ensinar a gente a fazer essas pinturas com flores, não é? Isso, é. Deixa eu mostrar primeiro aqui a sua vitrine que você trouxe, né? Isso. Olha lá. Eu vou fazer as prímulas, aquele primeiro paninho lá. Mas, gente, usando as mesmas técnicas, né? De luz e sombra, gente, segurando o pincel, você pode fazer outras. É claro que quanto mais você pratica, mais linda fica a sua pintura. Quanto mais você assiste, quanto mais você treina. Exatamente. Então, fica de olho aqui, porque a Beth Martelli vai nos ajudar. A gente sempre fala isso, né? Que a pintura, ela é um treino. As pessoas falam, ah, eu não tenho dom. Todo mundo tem o dom. Tem que ter vontade e começar, né? É mesmo? É verdade. Todo mundo... Eu acho que desenhar é um pouco difícil. Agora, pintar não é, porque você segue um passo a passo, né? É que nem aqui, ó. Como hoje nós vamos fazer as prímulas, inclusive eu não vou seguir as cores do pano, porque as prímulas são cores variadas. No mesmo canteiro, elas dão várias cores, tá certo? Então, você pode escolher o que você quiser. Então, eu vou fazer aqui uma pequenininha. Para começar, eu vou usar um tom que seria um rosa, né? Um rosa meio lilás. Eu costumo falar que você não é obrigada a usar aquele tom de rosa, porque quando você misturar com outra cor, você vai criar a sua cor. Mas hoje eu estou usando flor de malva e pitaia. Então, eu já dei uma adiantadinha ali para a gente ganhar um tempo. Então, eu pego um pincelzinho, olha, esse aqui é o número 6, porque a minha florzinha é pequena, tá? Se fosse a grande, eu ia usar o maior. Então, eu vou preencher a pétala até a metade, cada uma dela, tá? Vou limpar. Eu gosto muito de usar cores fluorescentes, porque elas dão mais vida na pintura. O pessoal não costuma usar muito, não, mas eu uso. Eu acho que ele realça muito, assim, as luzes, tá? E se a gente olhar bem direitinho para a natureza, ainda mais nas prímulas, o miolo da prímula, ele chama, né? Ele é mesmo fluorescente mesmo, repara. Pois é. Então, eu peguei aqui o amarelo-limão fluorescente e vou colocar aqui no centro, tá? Bem aqui no meio. E quando eu encontrar o amarelo com o rosa, eu vou misturar. Eu posso usar o mesmo pincel, eu posso usar até aqui, olha, um pituar pequenininho. O importante é você fazer movimento circular para a tinta não ficar manchada. Tá. Então, quando você mistura, olha só, eu criei um outro tom, ele ficou meio alaranjado, tá? Então, eu fiz isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou preencher as sombras. Quando eu faço uma rosa vermelha, eu começo sempre pelas sombras. Quando eu faço uma flor mais clara, eu primeiro preencho, depois eu vou para as sombras. Por quê? A rosa vermelha, por ser escura, se você começar com o vermelho, você vai cobrir todo o desenho. E a dificuldade é o desenho, tá? Então, agora eu vou pegar o pitaia e vou sombrear. Então, olha, se eu tenho uma pétala aqui, por cima desta, então ela está fazendo sombra na de trás. Então, eu vou entrar com a sombra somente na de trás, tá? Essa mesma pétala está fazendo sombra nessa daqui. Então, eu vou entrar com a sombra na de trás. Você já percebe a diferença. Você já percebe que esta pétala ficou sobre as outras. Ela está fazendo sombra. Está vendo? Como é uma coisa... Tem explicação. Está vendo? Então, aqui também eu vou colocar a sombra aqui, um pouquinho aqui. E agora eu vou iluminar cada pétala. Para iluminar, eu vou usar o branco. Vou usar o branco puro. Por quê? Porque eu estou usando a tinta ainda molhada. Então, o branco puro, quando ele encontrar com a tinta molhada, ele vai ficar um rosinha claro. Ele não vai ficar branco. Se estivesse seco, eu já não ia poder fazer. Eu ia ter que ir lá no godê, misturar e aplicar, tá? Então, eu aplico o branco, venho puxando e vou fazer tons mais claros. Sempre, olha, da pontinha para dentro. Então, depois que eu fiz isso tudo aqui, eu vou partir para o acabamento. Lógico, aqui a gente está correndo, o tempo é pequeno. Mas em casa, esperou secar, viu que não ficou bem completo, volta e retoca. Toda pintura precisa de retoque, tá? E a gente retoca sempre com a pintura de baixo seca? Ou o ideal é enquanto ainda está com a tinta molhada? Tem que esperar secar. Tem que esperar secar. Tem que esperar secar. Depois que nós fizemos isso, que nós retocamos, nós vamos fazer o quê? O miolinho dela. Eu vou pegar aqui o sépia, pode ser o rústico também, e vou fazer uns pinguinhos, olha. Que seria o pistilo. E vou também iluminar esse pistilo. Então, eu venho com o branco e vou iluminar por cima. Você viu, olha, o volume que ganhou. Um pouquinho que você colocou de luz, o próprio pistilo, ele já levantou. Tá vendo? Então, nunca se esqueça. Engraçado, até aqui, olhando a olho nu, parece que ele está mais alto. E parece que levantou. E mesmo que a tinta baixa, olha esse aqui que eu já tinha pintado antes. Olha como ele fica com volume. Muito bonito. Tá? Então, é uma coisinha simples, mas que dá pra gente fazer legal. Eu acho que ainda dá um tempinho pra eu fazer uma pequena folhinha aqui, tá? Então, eu vou pegar o azul hortência e vou aplicar aqui, olha. Do lado. Vamos dizer que seria o lado de cima, que é onde recebe mais luz. E o pântano na parte de baixo. Vou misturar os dois e vou criar um tom de verde meio azulado. Tá vendo? Só que eu não quero parar aqui. Eu vou pegar o branco e vou colocar na parte mais clara da folha. Venho do biquinho e venho puxando. Bem delicadamente, tá? E pra finalizar, nós vamos pegar o filete, a cor mais escura que é o pântano e vou fazer aqui a nervura principal. Tá? Quando eu faço uma folha grande, eu tenho que trabalhar melhor essas nervuras. Então, na folha grande, eu faria a principal e as transversais também. Tá. Tá? Agora, nessa daqui não. Ela é simples, ela é alongada. Então, uma simples nervura retinha já tá pronta. Perfeito. E como você colocou o clarinho em cima, já tá iluminado. Já está iluminado. Pegou? Cada vez que a Beth vem, a gente vai aprendendo um pouquinho. Eu já falei pra ela vir sempre. A gente vai... A gente tá prometendo pras meninas em casa. Vamos ver se a gente consegue entregar. É só me chamar que eu vejo. Né? Uma sequência aí pra gente fazer, ensinar essa pintura. Eu já te prometi. É só me chamar que eu vejo. A Bruna vai marcar com você, tá bom? Obrigada. Deixa eu passar aqui os contatos da Beth Matelie. É o site, betmatelie.com.br... Beth Atelier. Beth Atelier, não é Matelie. Beth Atelier.com.br. O sobrenome dela é Matelie. Beth Atelier.com.br. Certo?